Rapazinha, eu tô vindo aqui pra falar dessa pomada aqui, ó, da Cubre Barber. Vou fazer um arrepiadinho fio a fio aqui, usando ela, viu? Eu só sequei aqui com o secador, daquela secadinha com o secador, agora eu vou arrepiar ele com essa pomadinha aqui da Cubre Barber aqui. Rapidinho, um vídeo prático, vocês dão uma olhadinha rapidão, tá? Você que gosta de fazer aquele arrepiadinho fio a fio, ó, legalzinho. Rápido, economiza tempo, né? E também agrada o cliente no seu salão. Fiz o arrepiadinho, pegou a titinha da Colore, pega assim, putinho. Beleza? Tá aí, ó, menino.